É o caboa pra sair da crise E no bloquinho arrumar uns contatinhos Mas decidi que hoje não vai ter deslize Que dessa vez o DJ Pedro tá comigo Esse é o bloco mais famoso do Brasil E pra essas meninas vou mandar o papo reto As feias eu nego, as gata eu quero Vai casar comigo, vai ficar só de perreco As feias eu nego, as gata eu quero Vai casar comigo, vai ficar só de perreco Esse é o bloco mais famoso do Brasil E pra essas meninas vou mandar o papo reto As feias eu nego, as gata eu quero Vai casar comigo, vai ficar só de perreco As feias eu nego, as gata eu quero Vai casar comigo, vai ficar só de perreco Vai ficar só de perreco Vai ficar só de perreco É o caboa pra sair da crise E no bloquinho arrumar uns contatinhos Mas decidi que hoje não vai ter deslize Que dessa vez o DJ Pedro tá comigo Esse é o bloco mais famoso do Brasil E pra essas meninas vou mandar o papo reto As feias eu nego, as gata eu quero Vai casar comigo, vai ficar só de perreco As feias eu nego, as gata eu quero Vai casar comigo, vai ficar só de perreco Esse é o bloco mais famoso do Brasil E pra essas meninas vou mandar o papo reto As feias eu nego, as gata eu quero Vai casar comigo, vai ficar só de perreco As feias eu nego, as gata eu quero Vai casar comigo, vai ficar só de perreco 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 Mais uma do DJ Pedro Pedro Vai, 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 vai dar certo Ven, 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 ven Ó E aí